Você já foi mais legal. 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 A sua destruição. Você já foi mais legal. 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 E aí E aí E aí E aí Beleza, eu fiz um suco filhão, tem que parar minha pacífica, porque eu não sei se o seu objetivo é eu e seu suco filhão. Não sei se o seu objetivo é, sei lá, virar. Ela não ficou assistente, porque ficou lá, porque se eu só pegasse ele, ela não pegasse ele, eu não pegasse ele, então deu bom. Então ficou irritado e foi, nice, deu bom. Ela tocou na pote, vamos colocar na pote, porque ficou desesperada. Ela não tem ulti e minha ulti volta pra mim, ela tá acho que 20 segundos antes dela. Eu quero dizer que quando minha ulti volta, ela vai passar 20 segundos, então eu tenho que tentar apaitar nesse tempo, tipo, achar a máxima vida, a máxima vida que puder, entendeu? Só isso. O maleado foi eliminado. Não, é? Ele tá muito empateado, tudo? Não. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Eu vou interromitendo. E aí E aí E aí E aí Ai, esqueci que lá eu era o campeão roubado Tá, eu não posso ir na moita quando ela tinha Porque eu tenho tempo que eu tornei um bom Eu ainda não acabou Também tem alguma coisa boa Será que esse vídeo tem que ir pra saber? Parar Tá, eu vou sair Me de volta É, mas, eu acho, eu sei Agora eu vou sair A Nolan Azai Vai vir Vai vir calculation Víííííííííííyou Ai ai ta dificil esse top em com a Diana me campando A gente ta tomando mais de caprança Sai do top cada vez Eu já contei como eu acho que o terceiro ou segundo ganho Isso aqui me deu cara e pior que isso ta me dando é tipo uma dificultada puta cara Porque ali eu vou ter que puxar o willy e ta pra tomar a sua porra inteira E isso deve ser tipo um monte Ou necessário que o quadro desse sai pau já mano E já diferenciado é que eu não tô muito merda E ai Phoenix Caral de chamas Ta montado Felipe Deixa eu montar, deixa eu montar um moleque que ta rapidão Ficou ligado to gravando rapaz Oh foi mal ai então foi mal Ficou ligado Me aproveita pra dar aquele salto aqui Sali Galera Valeu Ficou ligado Sai sai não Ficou Nossa cara ele entrou She's in un cuidado Abrindo Se novos Mm oh Oi Oi E aí pai quem é tu? Ah mano eu acho que eu julguei logo você ontem Será? Eu acho que sim mano Mas tipo me chamaram basicamente eu sou um random Me chamaram nessa série Tá ligado Se anima a jogar um lauzinho Beleza eu tô falando Que eu mandei até vai te disparar Eu? Não tô atrapalhando Não dá não Tá ligado de boa Salve Pô mano nossa cara Tô tomando full camp aqui de aço Ah mas também aço né Você quer que porra Ah porra Ah Ah Zé vai fatiar os caras aí Zé Sai de fora Sai de onde mano Timbauru 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 Catara Tira 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 Isso fica aonde mano? Sul Norte Santa Catarina Puta merda Ah tá de onde? De Norte? Não Zé Não Zé Sou de Minas Não Esses caras levaram T2 e T2 e T3 só com a H-ARAL Porque meu jungle não consegue vir aqui cara Eu tomei 4 veste Um inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Tá fazendo vídeo pra onde? Tá? Você foi eliminado Já tem inscrito pra caralho já ou tá só começando? Só um milhão e meio porra Hã? Eu comecei a ficar na faz pouco tempo, na real faz muito para o seu parede Mas... O inimigo foi eliminado Sua torre foi destruída Nossa, tá tão forte o time inimigo cara O outro foi? Mano, faz o seguinte, eu vou ficar mutado aqui Eu vou ficar vendo um anime Que chama Super Crocs Com certeza você nunca ouviu falar Aí quando você ficar pronto Você sai e entra da sala que eu vou escutar Botafé Tá jovem Tá jovem Carrado Deixa eu sair Boa Sua torre foi destruída Tento Tem gesto Contopa Ela corre uma Homem Ah Ai Falando Sua torre foi destruída Foi Tento Tento E O ódio destrói tudo na sua frente. E aí, o ódio destrói tudo na sua frente. Cara, tipo assim ele, ele me abraça um pouquinho, mas não dá para ele. E daí, a outra way de ele chegar. Ó, vai lá, vai lá. Tá bom, é que ela vai lá. O que é isso? Nossa, caralho, não faltaram aos poucos caras aqui. O cara vai terminar de levar até 3, mas já é bem incrível. Isso aqui vai te destruir. 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 Você eliminou um inimigo. Um inimigo foi eliminado. Double kill, eliminado. Sou a coragem sem consciência. Caraca. Tá, eu tenho flash, eu posso matar o Diogo. Eu acho que só não mata o Linde, cara. Ainda ela instrói. Ah, isso aqui tem que sair de lá. A luz é a vida presa. Tem que cavocar o que dá. Não ganha, na realidade. Eu tenho uma Wii, não é direta. Sua torre foi destruída. Terran foi inimiga. O inimigo foi eliminado. Ek. Sua equipe destruiu o motor. Podemos Sorry, одним. Nãogon salva. Como está todo hoje? Double kill, inimigo. O inimigo foi eliminado. O que é o inimigo? Que a mí beijo fosse assim Porra, você pode ir Agora eu moro A gente vai ficar aqui 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 O que é a próxima? Tá fraco, velho Cara, eu só não fulei ela porque eu fiquei com medo da Irelia Eu só não posso ver a Irelia, tá ligado? Porque a Irelia me deu medo, é isso Um aliado foi eliminado Sua torre foi destruída E o mapa não é fácil Então eu só não matei E aí 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 Minha espada traz a escuridão A discórdia alimenta minha alma A ordem não garante a segurança Minha espada traz a escuridão Aquele lá que tem o Zul em barril do ar Estou botando aquele que pode achar a escuridão A escuridão A escuridão Um novo foi eliminado Perigo foi eliminado Você foi eliminado Ele não ganhou, mano É mais inteligente Um ser escinto Terreno foi eliminado Neutralizado É Mais né Obrigado Vai 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 O que é isso? Eu vou transformar este mundo em cinzas. Eu vou transformar! Eu vou transformar esse formato. Atenção Tudo deve ter sentido e flash key e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu matava você na época ele vai tocar isso não foi ruim mas também não foi bom porque eu não podia ter tomado ser cedo em coisa só você desde fez tomar todos os estudos o outro e deixou tipo com um dia de vida tá ligado então foi bem troll na minha parte mas levei a torre isso que importa pra mim é acho que gg em e aí 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 Obrigado.